E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Palmeirense Falar Jogo do Flamengo 2x1 no Maracanã em cima do Bragantino Embora o placar é um placar comum, o Flamengo, na minha opinião, pelo jeito que estava desfalcado Do jeito que estava desfigurado, nem o Tite estava na beira do campo Foi bem demais, cara, foi bem demais e ainda contou aí com a estreia do Michaelzinho fazendo gol, né cara? Coisa boa Cara, mas antes eu quero falar pra você que esse vídeo é um patrocínio aí Tem a parceria da Superfácil Jogos, que é a maior plataforma de jogos em loteria Então você tem um link que você acessa aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aí Que você vai pro site da Superfácil, lá pro Selecionado de Master Brasil, entendeu? Que é o maior patrocinador ali Você ajuda o Selecionado de Master, você joga na loteria Compra bilhetes ali que te dão acesso à loteria da caixa Em jogos com combinações que aumentam as suas chances, cara, bem interessante isso Já teve ganhador aí, tá? Então dá essa força, clica no link lá, faz a sua fé lá, compra o seu bilhete, cara Que é bem interessante, cara Então assim, ó, como eu falei, você encontra combinações que potencializam sua chance de ganhar, né? Então, ó, chegou a hora de virar a chave da sua vida A sorte tá na palma da sua mão, mano Então assim, ó E aí você clica ali também, né? Você vai pro Selecionado Master Brasil, né? Que é um reforço de peso aí da Superfácil Então faz parte aí, faça parte dessa campanha, né? Em prova da seleção de craques, né, cara? E concorre aí aos prêmios milionários da caixa, beleza? Vamos que vamos, vamos pro vídeo Como eu tava falando, né? Flamengão aí 2x1 no Bragantino, cara E hoje... Olha, se tem uma coisa positiva nisso tudo É o seguinte, vocês viram como que o jogador tava cansado, né? Ali, mais ou menos pro final do jogo Ali, depois de 30 minutos Os caras começaram a se arrastar em campo, cara É, e teve as substituições, né? E você viu que os caras estavam bem desgastados, né? E não é à toa, né, cara? Quem tava ali, muitos jogaram A maioria jogou lá na altitude E quem não jogou, viajou também Já se afeta também Né? Então são viagens longas, né, cara? É... Vai lá, joga na altitude Dos desgates físicos Deve ser enorme E nem deu tanto tempo, assim Dos caras se recuperar, né? Teve ajuda aí do... Do Michael, né? Que chegou agora, né? Mas também o Michael Acabou de chegar e já entrou em campo, cara Coisa rara acontecer isso É muito raro Né? Ainda mais o jogador que viajou tanto como o Michael Veio lá das Arábia, velho Não veio de perto É longe pra caramba, mano O cara chegou Já se apresentou Tava animado pra caramba Na apresentação dele Todo sorridente, né? Feliz Por estar de volta ao Flamengo Isso era nítido No semblante do cara E o cara chega hoje Já faz um gol, né? De cabeça Daquele tamanhinho No meio da zaga Na zaga do Bragantino, né? Dando um peixinho ali No cruzamento do Luiz Araújo, né, cara? Muito bem ali, Michael E quando o Flamengo Levou um empate, né? Puta No segundo tempo ali Ficou exquisito Porque foi uma Uma atrasada de bola Do Alan, rapaz Que coisa, né? O Alan, rapaz Que coisa, né? Não se encaixa, né? Complicado O Alan Foi tudo que deu Pra contratar o cara Todo aquele esforço, né? Toda aquela polêmica Com o Atlético Mineiro Lá Com a torcida do Atlético Mineiro E o Alan Não se encaixa no Flamengo, né? Mas tá ajudando De qualquer forma Tá ajudando É melhor Com o Alan Que ser um Alan Nessa situação Que tá o Flamengo aí Com pouco jogador, né? Muitos jogadores lesionados Complicado No banco Muita molecada Complicado, né? Então o Alan De qualquer forma Tá ajudando Falhou No lance ali Mas acontece, né? É uma infelicidade, né? Então aí o Flamengo Tá com sorte, né? Mostra que o Flamengo Tá com sorte Porque logo depois Saiu aquele gol contra Né? Que ajudou o Flamengo Aí no placar, né? O Flamengo acabou Vencendo o jogo 2x1 E teve o gol contra Do Bragantino E isso é uma coisa Importante, cara Nesse momento Porque, olha Olha só Como é que é Na minha leitura, né? O que era pra dar Errado no Flamengo Se era pra dar errado A temporada Ia começar nesse jogo Contra o Bolívar lá Era pra dar tudo errado Nesse jogo Flamengo com Um monte de desfalques Desfalques super importantes, né? Dois desfalques Só vão voltar Um ano que vem É Você Perde a Rascaeta Perde Pedro Perde Gabigol Perde o Wesley No final O Alan não pode viajar Cara É muita coisa Então, pô Se conseguisse passar ali Essa era a minha leitura Conseguir passar ali Aí não tinha mal Que dar errado Daqui pra frente A chave ia estar virada Porque ali Era o derradeiro E foi o que aconteceu O Flamengo passou Sofreu Teve problema O técnico Ficou internado Agora já está de alta Mas, cara Olha só as coisas Teve pedrada no ônibus Teve um monte de coisa ruim lá Mas passou, cara Passou Classificou Vem pro Brasileiro Ainda com o time Bem capenga Desfalcado Cansado Consegue ganhar Do Bragantino Num gol Um gol contra ainda Um gol de sorte Ou seja A sorte voltou Daqui pra frente Não tem mais Que dar errado, cara A coisa agora É só a caminha pra frente Isso que você tem que pensar Também A torcida É a torcida que hoje Apesar de ter comparecido Em bom número Lá no Maracanã Você via na TV Eu não sei os números aqui Mas você via Que estava faltando Bastante gente Faz muita Olha, é muito raro Ver o Maracanã Faltando tanto torcedor Como eu vi hoje Talvez seja preço Os caras não estão animados Muito com o Flamengo Tem muita gente brava Com o Tite Não sei Eu acho que o Flamengo Neste momento É um dos poucos clubes do Brasil Que está nas três competições Talvez o único Não sei Tem que dar uma pesquisada Mas, cara Está nas três competições Vivo Enquanto que, por exemplo O Palmeiras só está em duas O próprio Botafogo Só está em duas E assim vai É complicado, cara Então o Flamengo Está indo muito bem Lembrando que é insano Esse nosso calendário A gente sempre fala aqui Alguns técnicos reclamam Outros não reclamam Porque está tudo bem Está ganhando Mas é insano Esse calendário, né, cara Então O que o Flamengo Está fazendo aí Está ótimo, cara Está vivo Nas três competições Isso é muito bom É muito forte, né Apesar do time Dar Deu uma oscilada, cara Mas é normal, cara É normal oscilar, cara Não existe time perfeito Que ganha de todo mundo Ganha bem Jogando bonito E dando goleado, cara Não existe isso No nosso mundo Futebol de hoje Acabou Se em algum momento existiu Não existe mais, cara Esquece É muito difícil Porque É muitos jogos O cara não aguenta O cara arrebenta E com essa vitória Aí o Flamengo Fica em quarto lugar Com 44 pontos Mesmo número de pontos Do Palmeiras Que está em terceiro Porém o Flamengo Tem um jogo a menos Do que o Palmeiras Então O Flamengo Fazendo o jogo dele Se eu não me engano É contra o Inter Que está faltando O Flamengo Vai para 47 pontos Fica ali junto Com o Botafogo Que já está com os 24 Os 24 jogos E com 47, né O que está Surpreendendo agora É o Fortaleza, né Fortaleza com 23 jogos Lembrando que Hoje foi a 24ª rodada Ou seja O Fortaleza Com um jogo a menos Está com 48 pontos E ele se fizer Os três Vai para 51 Ou seja Fortaleza já está Disparado Vai disparar Na liderança Do campeonato Vai ficar com 5 pontos A frente de Botafogo E Flamengo Se o Flamengo Fizer o resultado Do seu jogo Que está faltando, cara Vocês já pararam Para pensar nisso? Fortaleza, mano Será que este ano Vamos ter um campeonato brasileiro Com o Fortaleza campeão? Mano Que colocura, hein Que coisa Que surpresa Que parabéns aí Para o Fortaleza Para a torcida do Fortaleza Realmente é uma coisa Inédita Eu não lembro Eu acho que nunca vi Fortaleza ficar em primeiro Sempre A gente está vendo Que o Fortaleza Tem feito bons trabalhos Tem mantido o técnico Mesmo quando o time vai mal Mantiveram o técnico Confiança no trabalho do cara Olha aí O resultado está vindo Né Olha, cara Que coisa, hein Então, né Agora o Palmeiras, por exemplo Que só tem o brasileiro Vai ter que lutar muito Para alcançar esse Fortaleza Porque de 51 para 44 São alguns pontinhos aí, né Sete É, meu Já complica Já está complicado Vai ter que correr atrás E bonito, hein Não pode vacilar, não Mais, né Daqui para frente Ninguém pode vacilar Quem quer ser campeão brasileiro Agora, né Desses quatro que estão aí Entre Flamengo Palmeiras Botafogo E Fortaleza Ninguém pode vacilar mais O vacilo agora Custa caro, cara Vai custar caro Lembrando que falta aí 13 rodadas, né 13, isso 13 rodadas 13 ou 14 rodadas Então Vamos que vamos, né Cara O negócio vai ser complicado E voltando aí, né Para o jogo O Flamengo Com esse placar de 2x1 É, olhando nas estatísticas Aqui O Flamengo Meteu 13 bolas, né Finalizadas no jogo todo Contra 12 do Bragantino Ah, então não foi pau a pau Não, não foi O Flamengo dominou o jogo É, não tem nem dúvida Quanto a isso O Bragantino é um time Que joga leve, né Não tem torcida Os caras estão tranquilos Não tem tanta cobrança Né Eu estava vendo ali Pô, um dos jogadores Que mais jogou no Bragantino Foi o John John, cara Meu Deus O John John Comandando o time do Bragantino John John, pra quem não sabe Era do Palmeiras A torcida do Palmeiras Pegava no pé dele Da base do Palmeiras E foi vendido pro Bragantino, cara E apesar do Abel Gostar muito dele, né A torcida não se encantava, não Aí o cara Tá no Bragantino E segundo a comissão técnica Do Abel ali Esse vai ser um grande Jogador do futuro Vamos ver, né Vamos ver Mais um arrependimento Do Palmeiras Se isso acontecer, né Aí, bom Das 13 que o Flamengo chutou Sete acertou no gol, né E ganhou de 2x1, né Isso quer dizer que O goleiro do Bragantino Trabalhou um pouco mais Do que o goleiro do Flamengo Do Rossi hoje Que foi decisivo lá Na partida da Libertadores, né Hoje ele já foi mais tranquilo Teve duas só Pra ele catar, né São duas bolas Que chegaram no gol Do Rossi 56% de posse de bola Do Flamengo 44% do Bragantino Os passes 4x65 do Flamengo E 361 do Bragantino Com o Flamengo acertando 84% Errando 16% E o Bragantino Acertando 80% E errando 20%, né O Bragantino abaixo E o Flamengo Um pouquinho acima da média É... 13 faltas fez o Flamengo E 12 fez o Bragantino Cartões amarelos Um pra cada lado Vermelho nenhum Impedimentos Um pra cada lado E 6 escanteios Pro Flamengo E 10 pro Bragantino 10 escanteios Mas não surtiu nada, né Porque o Bragantino Não conseguiu acertar muito no gol Apenas duas, né Apenas duas, né Se você olhar as escalações Como eu tava falando, né Vamos olhar a escalação do Flamengo, né Que é a que a gente tá falando aqui O Flamengo, né Entrou com o Rossi Wesley Léo Ortiz Davi Luiz E Léo Pereira Léo Pereira improvisado Lá na lateral esquerda, tá Pulgar Alan Gerson Luiz Araújo Michael Bruno Henrique Bruno Henrique ali na frente Tipo de um falso 9 Mas quem acabou Meio que Mais de centroavante hoje Que eu vi que era o Michael, né Cara E o Gerson Tá jogando muita bola O Gerson, cara Se você pegar, cara O Gerson Hoje Nesse Flamengo Que tá desconfigurado aí, cara É ele que tá levando O time nas costas, cara Se pensar bem, né Ele, cara Ele tá jogando muita bola Sem o De La Cruz Sem o Cara, ele tá jogando muita bola Ele tá correndo o campo inteiro, cara Ele tá sendo o cara que arma Que O cara que Que marca Que aqui toma a bola Cara, realmente É que é um cavalo Como diz, né Um tanque, né O Gerson Muito bom, cara Muito bem o Gerson Hoje, tá Aí no segundo tempo Entrou o Varela Porque os caras começaram a cansar, né O Ayrton Lucas Fabrício Bruno Lohan E o Everton Araújo Aí eu senti a falta Por que que não colocou O Carlinhos, né Cara Pô, tem que dar mais chance Pro Carlinhos, cara Não vai ficar sem Vai jogar sem centroavante mesmo Pô É uma humilhação Pro cara, né Saber que ele é o único Cara de ofício Que tá ali De centroavante E o Tite O time não utiliza Não utiliza o cara, velho Tipo assim A imprensa Parte da imprensa Detonando Falando que ele não é jogador Pro Flamengo Torcida também Vários, né Que eu vejo aí Falando que Carlinhos Não é jogador pro Flamengo E aí, cara Coloca o cara no banco Num time que não tem centroavante Só tem ele Meu Deus do céu E olha que ele tinha sido contratado Na época Porque tinha aquele Burburinho do Gabigol sair, né E contrataram o Carlinhos Pra se assegurar E agora o cara não joga, velho Com o Gabigol e com o Pedro machucado Meu Deus É muita humilhação Na minha opinião, cara Acho que devia dar chance pro cara, tá Pelo menos colocar ele no começo do jogo ali Se não tá bem, tira No outro jogo coloca de novo, cara Entendeu Cara, o Flamengo tem um elenco muito forte Ali pra dar pra sustentar tranquilo aí E jogar mais as bolas nele, né E outra Um cara Que nem o Carlinhos É importante O cara é alto Não cabeceia ali Muita bola cruzada Às vezes Que pode chegar E vai ter um cara pra cabecear Hoje, sorte Com o Michael Foi um peixinho também, né Ele se enfiou no meio Foi esperto Mas esperto com a zaga, né Não foi uma bola que veio tão alta Então ele entrou de peixinho E fez o gol Talvez o Carlinhos Não faria isso, né Mas só que é uma opção De jogada mesmo Que você tem, cara Em um joguinho chato Como esse Esse time chato Tipo o Bragantino Cara, uma bola Por cima É muito interessante Mas é isso, né Vamos que vamos Cachorrado começou a latir aí O lixo deve estar passando O lixeiro E, cara Não vou esperar Para parar não Que vai demorar Beleza, galera Obrigado a todos Parabéns aí O Flamengo Pela semana aí Né, cara Começou Foi bem no meio de semana Conseguiu classificar Para a Libertadores Agora conseguiu Se manter vivo No Brasileiro E assim Eu acredito que a coisa Vai se encaixando Jogadores vão voltando Jogadores vão chegando, né Tem aí Que está quase certo Com o Carlos Alcaraz Então tem bastante coisa Que pode acontecer aí Nessa semana aí Beleza? No mais Tudo tranquilo Vamos que vamos Até o próximo vídeo